Aí agora vem 183 tapas, espera, desvio aqui dele Toma galera, agora dá, agora dá, mano Toma com tudo, toma com tudo, vai Salve galera, beleza, eu sou o Alex E hoje nós estamos aqui para mais um episódio De 100 dias no Dragon Block C E depois de muito tempo, muita sofrência Hoje, graças a algumas digas que o Romano estava me dando Em questão de dinossauros, eu consegui farmar Muita carne em questão de minutos O que ele estava fazendo, que foi bom eu ter feito também Ele não estava farmando só em um lugar Igual eu estou fazendo Ele farmava um pouquinho daqui e usava o teleporte Para ir para o outro, que eu marquei aqui também Acho que é, não, eu marquei aqui, esse outro Ele ia para cá, ia para lá, ele já tinha um e-point lá Ligeiro, nisso, além de TP Mano, eu estou conseguindo pegar muita Mas muita carne de dinossauros Eu peguei 119 de TP e consegui pegar aqui algumas carninhas Eu vou colocar todas elas para a sacra primeiro Porque hoje eu não vou focar muito em carne não Hoje vai ser o dia que a gente vai focar em tentar evoluir um pouquinho nas missões Vamos só esperar todas elas esquentar Deixa eu matar esse esquisito aqui atrás Ele dá o quê? Eu nem lembro o que ele dá na real, velho Vamos matar ele aqui, vai Ah, colocar de novo Aí, falando nisso, galera Eu matei tanto dinossauro, mano Que o meu peitoral quebrou Eu vou ter que usar aqui, esse 3 aqui, ó Para treinamento por enquanto Depois eu pego outro 5 Aê, agora sim estamos mais fortes Ah, é hora de dormir Hora de dormir porque ninguém aguenta Pelo amor de Deus Colocar o ZZZ padrão, né Todo dia antes tem que colocar esse daí Senão não é padrão da série a gente não colocar Pronto E agora estamos no dia 14 Vamos lá Bom, o que eu vou fazer hoje, galera Eu estava matando uns bichos daqui E além de eu conseguir 5 de chip Eu dei uma organizada no meu inventário Coloquei alguns itens que eu não uso aqui dentro Para ficar guardado E coloquei todas as carnes para assar Hoje, além de eu tentar brigar um pouco com o Vegeta e o Napa Eu vou tentar matar um pouco mais de dinossauro também Para eu conseguir, de alguma forma Evoluir o meu Potential Unlucky Por que eu quero isso? Porque simplesmente com o Potential Unlucky Ao invés de eu ficar 50% ali, igual tá agora Eu vou para 55% E já vai ser bem melhor do que eu ficar evoluindo Tipo, TB, MND, STR, etc Eu acho que ia valer mais a pena eu comprar o Potential Unlucky E vocês viram que tem tanto com o Vegeta e tanto com o Piccolo Dá para a gente brigar com qualquer um dos dois Eu já marquei o E-Point aqui na minha casa Deixa eu ver aqui se eu marquei Na minha casa, ele deu uma zika Então a gente pode sair daqui com a mente tranquila Tá, vamos lá então Ai, vamos começar Eu queria tentar começando para matar o Napa e o Vegeta Mas eu acho que ainda vou morrer para ele se eu tentar Ó, já tá bom, mano Eu tô com 3 e tô andando normal por enquanto Ó lá, vamos lá Eu preciso ter 5 MND Vamos lá 1, 2, 3 Nossa, 2 já foi o meu tempo inteiro que eu tinha Que sofrência para conseguir Mas faltam 3, tá de boa ainda Eu vou pegar os 5 MND E também vou tentar pegar todos os 100 Para conseguir o Potential Unlucky ainda nesse episódio Vem cá você, bichano Vem cá, cai dentro Pó vinho Ó, o bom que ele nem dano, eles admitiram Mas isso que é legal Eu tô bem fortinho Aê, mais uma carne para o time 31 de TP Meus amigos Olha o tamanho da criança aqui atrás Eita Esse aqui é passando por passar o formando nele Vem cá, dinossaurinho Cai dentro Pó vinho Pó vinho Que foguete não tem ref Nossa, mano A estratégia do Romano realmente funciona, rapaz Olha isso, galera Aê, mais uma carninha E já tô com 33 de TP Tá vendo porque eu consegui 100 de TP rápido? É muito fácil eu pegar TP com dinossauro Vem cá, o gigantão Cai dentro Pó vinho Vou matar esses 3 Nossa, até o... Mano, olha isso Eles não tiram nada de dano meu, velho Ele tá muito gostosinho de jogar agora Isso é porque eu nem desbloqueei Minha Potential Unlucky ainda Na hora que eu desbloquear vai ser muito bom Eu deveria pegar outro daquele peso de treino Porque o meu tá 3%, é pouquíssimo Se a gente pegasse um de 5 ou 6 Seria melhor pra ganhar TP Beleza 45 de TP Eu sabia que o palma de defesa seria bom uma hora ou outra Eu sabia Olha isso, ó Eles tiram praticamente nada a minha ainda 50 de TP Olha isso que belezura Vamos lá Mais um MND Faltam dois, galera Dois Tá, vamos lá Eu vou trocar de bioma por enquanto Porque aqui já parou de spawnar Vamos lá Em outro bioma Ali, ó Olha que belezura, mano Realmente... Olha pra vocês verem o quanto é apelão essa estratégia De ficar trocando de bioma Spawnam muito, cara Só a minha estamina que tá bem ruim, na verdade Nossa, eu tô morrendo de fome Que isso? Eu morrendo de fome, galera Do nada 7 de TP já É igual eu já dizia a minha mãe Em time que tá ganhando, não se mexe Vamos aproveitar enquanto tá aparecendo dinossauros aqui, filho Porque isso aqui é... Não é infinito, não Ih, Romano me perguntou Como é que... Com quem aprende sobre saadinho Hum, acho que ele já vai desbloquear É, isso aí foi um sinal Eu tô muito atrasado, velho Eu tenho que começar a ruxar logo nas coisas Mano, eu acho que eu vou... Eu vou tacar... Eu vou ser louco, galera Peraí, vamos lá, então Vamos, ó Vamos aqui, bioma zica Vamos comer essas carnes aqui Esse peitoral daqui E agora Eu acho que eu vou tentar acabar com o Vegeta e o Nappa, velho Mesmo que eu não tenha evoluído nada em questão da minha força Eu tô com a marca Madin Então isso pode me ajudar aqui no não, não Vamos lá, galera Torçam por mim Que hoje a gente consiga acabar com os dois Start Ah, eles não startaram Vamos ver aqui se dá Start Foi, 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 foi Já tirou 15% da minha vida Beleza, Napinha Vem cá Beleza Calma Ai, meu Deus Beleza Vamos afastar dele aqui um pouquinho Mano, eu tenho que acabar com o Nappa perto do Vegeta Senão ele some Come a carne Beleza, desvia de novo Ai, meu Deus Me lasquei Mano, o Nappa é muito chato, velho Vem cá, Nappa Ai, meu Deus Com a minha carninha Vem, Nappa Vem, Nappa Mano, ele tá tirando pouquíssimo dano agora Cara, eu tô sentindo que é hoje, galera Tô sentindo que agora vai dar Desviro o ataque de aqui dele Recupero a minha vida Vem, Nappa Ai, meu Deus Nossa, ele me deu um danão agora Cara, complicado que o Vegeta tá aqui embaixo Ainda não posso deixar o Vegeta spawnar Esse é complicado Pegar minhas carnes aqui também Vem, Nappa Agora vem Nossa, ele me deu um super ataque Deu da mate Nossa, ele é muito rápido, velho Vem Eu não quero morrer Matei Matei o Nappa Beleza Agora eu vou comer aqui Bota só o Vegeta, galera Calma Desviou Vem Afastou Come Vem Desviou de novo Eu não esperava por essa Que isso, velho Que isso Mano, o Vegeta é muito perigoso Tem que tomar cuidado com ele, velho Calmou Nossa, 50% de vida Calma Espera ele tacar o poder de aqui Meu Deus Velho, o Vegeta é muito perigoso Tem que tomar cuidado com ele Agora vem Ai, meu Deus 50% de vida Aí, agora vem Feito em três tapas Espera Desvia do aqui dele Toma, galera Agora dá Agora dá, mano Toma com tudo Toma com tudo Vai Vem 50% de novo Come Mano, eu tô sentindo, galera É agora Aê, vem Ai, meu Deus, cara O pior do Vegeta, galera É o ataque de Ki, mano É muito apelão o ataque de Ki dele Olha isso, cara Vem Aí, 50% de vida de novo Não, 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 não Ah, esse aqui é muito apelão, velho Como assim? Morre logo o Vegeta Já deu sua hora, velho Vem agora Aê, vem Nossa, eu tô sofrendo aqui, mano Pra matar o Vegeta é complicado O Nappa foi facinho Agora o Vegeta é complicadinho Vem, Vegeta Matei Matei Não acredito nisso Não acredito, galera Conseguimos Matei Finalmente O Vegeta, velho Eu tô muito feliz Ai, galera Que alívio que eu tô, mano Então, finalmente Vamos ver quanto de TP eu vou ganhar Eu tenho 23 de TP Vamos lá Trooper Taxi Eu vou colocar pro mal Por enquanto Vai, dá 1000 de TP Vai Nossa, deu pouquíssimo de TP, mano Pelo amor de Deus Ah, não, isso é sacanagem Ah, não, velho Essa config é muito hard Pelo amor de Deus Aí me quebra, eu joguei Aí me quebra, velho Tá, vamos lá Eu vou gastar aqui no meu MD mesmo E falta só mais um pra mim conseguir pegar o 100 Tá, mano Eu acho que eu vou pra Namek já, galera Eu tô há um tempinho já querendo fazer isso E agora que eu consegui finalmente Eu vou pra lá e tô nem aí Namek Ok E pronto Chegamos Ei, Namek, meus parceirinhos Também Namek, galera Olha a quantidade de dinossauro que tem ali Pegar aqui minha nuvem E vambora O que eu posso fazer agora, mano? Para mais ser feliz Era isso que eu queria, não era? Tá o médio, dinossaurinho Vamos ver Colocar meu peitoral aqui já aqui Pode que eu não tô pra brincadeira hoje Aí, ó Tô até mais fortinho, meu parceiro Nice, rapazes Mano, eu tô trabalhando nisso há muito tempo E eu não conseguia desde, desde o primeiro episódio, mano Matar os caras Agora a gente conseguiu E a nossa próxima missão Ah, eu não peguei na real, eu acho Vegeta, escapé Forte, seek my evil Ah, não A próxima missão é matar o... Os soldados do Freeza Eu acho que eu não aguento ainda não, mano Eles são muito fortes Eu acho, pelo menos Mas eu não vou riscar, não Eu vou primeiro tentar desbloquear O meu Potential Luck Eu tô com 4 agora Eu tô com 4 Vamos pegar aqui um pouquinho de MND Pronto 5 Potential Luck Ó, dá pra me comprar se eu quiser A Super 4 Mas eu vou comprar o Potential Luck primeiro Eu acho que é melhor, mano Agora eu preciso só juntar 100 de TP Vai ser essa a estratégia E como eu tô indo na MAC já mesmo Eu tô ganhando TP demais com o Dinossauro, véi Que isso? Ali os bonitão ali, ó Hehe Fala aí, meus queridos Ei, mas eu tava sonhando com isso Ai, eu devia ter tragado a minha fornalha Eu não trouxe ela Mas tá bom, vacilei A impressão minha Eles estão mais fortes Que meu amigo não morre? Pronto, tô com 20 já Mais 80 de TP Eu volto lá pra terra E eu compro o nosso Potential Luck Que eu preciso comprar nesse episódio ainda Nossa, mano Pior que tá valendo a pena até ficar aqui, mano Tá dando muito mais TP do que o normal Só matando o Dinossauro Quem diria, hein Farmar TP com o Dinossauro, galera Vamos lá então Foco Preciso de 80 TP ainda Vamos matar esse bichão aqui mesmo 24 Ah, cada Dinossauro tá dando 4 de TP Mano, a gente já tá no dia 15 Eu tenho que correr logo Ficar forte rápido Hehe Aqui é muita pilão, véi Ah, o Romano morreu Ele foi tentar brigar com o Vegeta e o Napa Tenho certeza E olha o que eu encontrei na frente, galera Tem muita pessoa que fala Que dentro desses lugares aqui Costuma ter aquela super esfera dos dragões O único porém, galera É que eu tô... Eu tô do mal, né Será que eles me atacam só porque eu sou do mal? Tomara que não Tô de boa na paz Não quero guerra com ninguém, tá? Amigo ceitins Tô de boa Ó, esse aqui parece entender, mano A carinha dele, credo, véi Era de louco Vamos lá então, galera Foco, tô com 20 de TP Eu preciso fazer um radar das esferas dos dragões logo Não tem como Eu vou fazer no próximo episódio, eu acho Vem, vambora Vamo lá Venha, bichinhos Venha pra mim 31 de TP Nossa, e a minha carne tá indo pro brejo já, né Pelo amor de Deus Tá complicado, rapaz Tá complicado Nossa, vai vir 3 em mim na mesma direção agora Vambora que eu tango Pode vir 37 de TP Nossa, mano Falta pouquinho Só falta mais da metade Será que tem como fazer um concentration aqui, véi? Deixa eu ver Concentration Aqui Olha isso, galera A configa aumentou o TP disso daqui Mano, se eu sou BS, véi Olha que belezura Meu Eu ganhei 500 Mano, até falei pro Romano ali, cara A configa ajudou muito Nossa, finalmente Vou lá comprar um potente ao luck Vou comprar um potente ao luck Mano, por que que eu não testei isso antes, véi? Por que? Eu sou muito burro Eu poderia ter ganho muito mais TP, véi Porque libera, tá ligado? Nossa, todo dia que liberar agora Eu vou fazer o concentration Pra gente ganhar os TPs Nossa, eu vou até voltar pra terra agora Meu Deus, tô feliz Mano, Klaus jogou muito Porque pra quem não sabe, galera Essa config, o Klaus me passou E foi ele que salvou a gente, pelo visto É, eu só tô passando por um pequeno perrengue Porque como eu sou do mal por enquanto Até eu conseguir matar os bichão e tudo mais Eu não consigo ficar pegando a Senzus Como é esse carinho, entendeu? E eu quero pegar a Senzus Porque Senzus ajuda muito Quando eu tiver morrendo Como ela já era Então eu acho que logo mais Eu vou voltar a ser do bem de novo Pra gente conseguir pegar a Senzus todo dia Porque Senzu é o esquema Senzu é o que vai ajudar a gente Vamos lá Acho que era com o Piccolo, não era? Não, é com isso aqui mesmo, ó Vem cá, deixa eu falar com você E... Potente ao luck Nice, agora eu posso levar um poder a 55% Nice, rapaziada Mano, eu acho que eu vou até fazer o seguinte Eu vou comprar aqui 10 Nossa, gastei muito, eu acho Não dá pra comprar 10, não 10 é muito Eu acho que eu vou tentar upar o meu potencial luck Vamos ver 1, 2, 3, 4, 5 E bora upar o potencial luck Vai pra 60% agora, eu acho, hein E agora tá dando 37 de dano Ó, já tá bem melhor do que eu tava antes Já tá começando a ficar show Tem esse jump aqui também Acho que dá pra gente comprar Tá, agora eu preciso pegar mais 3 Pra evoluir mais aí do meu potencial luck O esquema agora vai ser esse, rapaz Vai ser esse Deixa eu pegar aqui minhas carnes e colocar elas pra assar Porque eu vou voltar pra lá, mano E vou formar mais TP Ixi, agora eu vou ficar absurdamente forte Agora eu tô dando mais dano Eu tenho mais vida Deixa eu configurar aqui Porque tá em porcentagem Eu não quero em porcentagem Aqui, ó Agora sim vai ficar normal Pronto, agora mostra a vida que eu tenho Show de bola Era esse que eu queria ver Não vai ficar porcentagem E agora só marcha, rapaziada Só marcha, foguete Então tá ref, vambora Já aproveita agora E já vai deixando seu like Em comentário bacana Porque essa série acabou de começar, mano Essa série eu... Tô louco Vou pegar com essas carnes Quando elas assarem Já vou lá voltar pra Namê Que, filho Eu vou tentar fazer aquela missão Tô nem aí Tô louco mesmo Se eu conseguir fazer aquela missão Vai ser show de bola demais, mano Vai ser muito gostosinho Vai ser uma delicinha, cara Dá pra fazer o Concentration aqui de novo, não? Não tem como eu fazer aqui, não Concentration Não dá Oxi, dá Dá sim Dá pra pegar Peguei Clém Mano, dá pra ficar ganhando o TP infinito Com o Concentration, velho Meus amigos Que delícia Ah, não Agora já não dá mais Droga Tem o limite quando usa Que droga E vamos evoluir O nosso Potential Lucky Pra 65% Velho Concentration Beijo pra você, Concentration Você é lindo Ele nem existe Mas já gosto Já amo Já considero como amigo Como irmão Porque se vocês não são O quanto isso abriu de vantagens Pra gente na série Só com Concentration A gente consegue pegar muito TP Tá? Você tem noção Só com Concentration E com isso a gente pode usar Pra ficar mais forte E ganhar dos carinhas É isso que eu vou fazer, mano É isso que eu vou fazer Vamos ver aqui agora Learn skills Ah, não Já comprei Eu posso evoluir aqui de boa Ah, pra que eu vi aqui? Então Eu sou muito burro Tá, agora vamos pra 65% E eu tô dando 40 de dano Show de bola Pra mim pegar 10 de MND Eu vou precisar ter 900 de TP Ok Ó, já aumentou o limite aqui Do coisa, hein Ah, parece quanto eu vou evoluindo O meu Potential Lucky, galera Vai aumentando Aqui o Concentration Show de bola, velho Agora chega de enrolação E bora voltar aqui Pra Namek de volta Mano, dá pra mim Planeta Vedita, né, cara? O que será que tem no Planeta Vedita? Eu vou dar uma passada lá Vamos ver Planeta Vedita Cheguei aqui Vamos ver como é que é esse planeta Ah Eita, pega Eu não lembrava que o Planeta Vedita era assim Acho que eu nunca cheguei a vir no Planeta Vedita na real Não, outro dia eu volto pra cá Não vou mexer agora não, mano Aqui pode ser perigoso pra mim por enquanto Porque eu ganhei TP e tudo mais Mas eu ainda tô bem fraco, tá? Vamos ver agora O quão fácil vai ser matar um dinossauro Quantos danos eu vou dar nele? 1, 2, 3, 4, 5, 6... É, não ficou tão fácil ainda não Eu ainda tô fraco Não é suficiente Ai, eu perdi o meu negócio de treino, velho Eu vou ter que pegar ela de volta Pra ganhar TP, mano Eu não quero ganhar carne Ah, mas ainda tá dando 4 de TP O mano morreu de novo Ai, o mano morreu de novo Mano, é muito ruim ficar morrendo, cara Eu entendo a dor dele Eu de verdade entendo a dor dele, mano É muito ruim ficar morrendo toda hora Puxa, ele morreu duas vezes? Que? Como que ele morreu duas vezes em seguida? Deve ter lagado pra ele, eu acho Ah, eu acho que deve ter lagado Porque eu fui pro Planeta Vedita Sacanagem Mas ó, tô ganhando 5 de TP, pelo menos Velho, já dá pra gente desbloquear O nosso Super Saiyajin no próximo episódio, rapaziada Já dá pra mim ficar peludo no próximo E eu vou ficar Ah, eu não tô nem aí Ixi, eu vou desbloquear o meu Super Saiyajin Eu vou, eu tô louco Ah, mas na real, mano Aqui não vale a pena ficar matando esse dinossauro Sem aquela armadurinha Vamos lá pegar de uma vez Vale mais a pena pegar ela Olha que beleza Por eu conseguir evoluir o meu Potential Luck O meu Ki tá descendo bem mais devagar Tá demorando mais pra descer Olha que delícia E também Eu tô voando bem mais rápido do que o normal Eu acho que se a gente continuar assim Eu vou começar a passar as fases rápido Eu vou começar a completar um monte de história mais rápido Isso vai ser show demais, mano Aí, galera Lotei o inventário daquelas roupinhas de treinamento Eu tive que pegar agora Com ele, porque o Piccolo Com o Mestre Camus Porque o Piccolo Ele não... Ele não me dá mais Porque eu sou do mal Minha hora é do mal Aí eu posso pegar com ele aqui Esse peitoralzinho aqui, ó Peguei um de 5, um de 6, um de 7 Até o de 10 Pra gente começar a treinar com esse de 5 aqui, ó Olha lá, eu já não tô mais lento Igual eu tava antigamente Tá ficando gostosinho, mano Já tá ficando legal Agora eu acho que eu consigo voltar a treinar com o dinossauros Vambora Vamos voltar lá pro Namek Pra gente farmar um pouquinho Porque tá dando bom demais, cara Ô, esse Concentrate Salvou a minha vida Cês não tem noção Aí, galera Tive que esperar um pouquinho Porque o Romano quer virar o Osaro Agora bora voltar Então a gente não vai dormir hoje, tá? Porque o Romano ele quer virar o Osaro Pra conseguir aí ficar mais forte Então eu vou ficar aqui mesmo em Namek, mano Porque eu quero volume Eu potentei ao luck até o 100 Nossa, eu tava gastando muito TP Ah, eu tenho que pegar minha fornalha também Eu esqueci, droga Na real, que eu acho que eu vou levar tudo, velho Eu só vou ter que fazer aqui Eu vou ter que fazer até picareta Porque eu não tenho picareta Diário, no caso Eu acho que eu vou tentar brigar Com as Forças Especiais Gnew Não as Forças Especiais Gnew ainda São só os soldados do Freeza, né? Eles são bem fraquinhos, por enquanto Vamos só fazer uma picareta aqui pra gente Vamos jogar essas coisas tudo fora aqui Porque eu não vou usar isso aqui agora, não Ah, vou deixar você aqui dentro Beleza, rapaziada Marcha, meus parceiros Vou levar você Acho que eu vou levar você também Vou levar você Mano, eu acho que eu vou levar os itens também Que eu vou estar usando pra fazer as coisas Porque vai aqui, né, mano? Vai saber Até bom que eu não preciso ficar voltando pra cá Minha cama também E bora voltar pra Namek, meus parceiros Vamos lá, que hoje ainda A gente vai chegar pelo menos Num 70% do nosso potencial luck Tô ficando louco, tô louco Tá, vem cá E eu acho que no próximo episódio Ou eu vou atrás das Esferas Dragão Ou eu vou desbloquear o meu Super Saiyajin Deixa eu ver aqui quanto que eu preciso Eu preciso de 5 de MND, né? E se eu tiver 900 TP Eu compro mais fácil Então, tá na sua hora, meus parceirinhos Vem cá, chega a hora de vocês morrerem Ah, é, deixa eu colocar aqui a armadura Eu vou colocar um 10 Será que eu consigo andar com 10? Coisa que eu consigo andar ainda Com 5 Com 6 dá? Com 7 Com 8 Com 9 ainda dá também E 10 Quando eu encontrar um dinossauro Ah, achei a minha cobaia perfeita pra isso Eu vou até gastar esse enderpeel aqui Porque eu não vou usar enderpeel na série mesmo Ó, agora eu tô com 496 de TP Deixa eu matar esse dinossauro aqui com 10 E vamos ver o quanto que eu vou ganhar de TP com ele Vem aqui, dinossaurinho Cai dentro, cai dentro Pode vir, enfim Será que eu vou ganhar uns 100 de TP com ele, véi? Deixa eu ver aqui 496 que eu tava, né? 500 Ganhei 4 de TP Ah, não mudou muita coisa não, na verdade Mas já é melhor do que nada, eu diria, né? Porque aqui além de conseguir carne A gente consegue TP Ah, não, ganha 5 de TP Não ganha só 4, não Que? Olha o que eu encontrei ali atrás, meu parceiro Mano, peraí que eu vou chegar lá até mais rápido Eu vou gastar meu ki mesmo, tô nem aí Vamos chegar lá um pouquinho mais rápido Porque isso aqui, se não tiver errado É a nave do Freeza, não é? Será que tem algo lá dentro ou alguém? Mano, eu vou fazer o seguinte Galera, eu vou marcar um e-point aqui Pra mim não perder esse lugar E vamos ficar um pouquinho afastado Porque é perigoso eu entrar lá ainda Não sei o que pode ter lá Não sei o que eu vou encontrar Mas a gente vai deixar isso pra fazer depois, beleza? Porque eu tenho muito objetivo Quero virar meu super seadinha ainda E também quero colocar o meu potente on-luck no 100% Então continue comentando pra eu estar me ajudando Porque a série acabou de começar de verdade, mano Agora sim, a gente vai começar a evoluir Sai praga pra lá Não dá suce com a minha pessoa E agora eu vou deixar as minhas carnitas Assando aqui de boinas E vou farmar um pouquinho Peraí, liberou o Concentration? Porque já virou o dia, não já? Vamos ver o Concentration Não, não virou ainda O limite já passou Então é isso, meus parceiros Até o próximo dia de Dragon Block C Porque já estamos no 16º